Constantino, em um minuto, a pergunta que não quer calar, o senhor vai assistir a live de Gilmar Mendes e do MST? Não, tenho um compromisso, Paulo, preciso cortar minha unha nesse mesmo horário, é uma pena. Veja, olha só, isso é um escárnio, isso é um absurdo, isso tem que indignar qualquer pessoa decente. O movimento sem terra é um movimento radical, marxista, criminoso, que promove invasão de propriedade privada e que, inclusive, atacou a propriedade privada de uma ministra do Supremo, Carmen Lúcia. Fez aquela encenação, jogou tinta vermelha e o ministro do Supremo vai lá e faz uma live com o João Pedro Stedley. Isso é uma brincadeira de mau gosto, é um escárnio, esse sujeito não tem condição de estar no Supremo como vários outros. O Fachin, enquanto isso, julga de forma incoerente que professor pode doutrinar à vontade nas universidades, mas o pastor não pode pregar contra o abuso religioso. Enquanto isso, o Lula, que é o grande defensor da democracia contra o fascista Bolsonaro, enaltece hoje o aniversário que seria de 94 anos do ditador sanguinário assassino, Fidel Castro. Esse é o Brasil, é um escárnio, não é um país sério. E o Supremo Tribunal Federal é menos sério ainda. Enquanto isso, o Trump conseguiu aí um acordo de paz histórico com Israel e Emirados Árabes, merecia o Prêmio Nobel da Paz. Entrega resultado. Entrega resultado.